Sejam todos muito bem-vindos ao Conectarte e hoje eu te convido para conhecer o nosso cinema. Vem com a gente! E tem pipoca! E a nossa conversa de hoje começa no cinema. Te convido para conhecer a rede de cinemas Movie Art, aquilo que já vive no inconsciente coletivo de Nova Prata. Afinal, quem nunca assistiu um filme aqui nessa sala? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conectarte. É a sua conexão com a arte da nossa região. E hoje estamos aqui entrevistando uma pessoa que resgatou um espaço icônico em Nova Prata. Estamos falando com ela, com Roberta. Seja bem-vindo, Roberta! Obrigada, Júlia! Então, estamos falando do cinema. Nova Prata é uma cidade que tem no cinema uma lembrança muito forte. Tem uma memória coletiva muito associada ao cinema. E a Roberta, com a rede Movie Art, vem resgatar isso da nossa cidade, da nossa região. Então, Roberta, como foi chegar em Nova Prata? Qual foi a situação que te trouxe para cá? Foi muito bacana. Eu fui procurada pelos administradores do empreendimento novo, que é o Cinelux, na cidade de Bento Gonçalves, onde é a matriz da nossa rede, fizeram contato comigo e me buscaram para saber qual era o interesse em trazer salas de cinema para Nova Prata. Então, nós conversamos. Foi bem bacana. Vim conhecer o empreendimento enquanto ainda estava em obra. E fechamos isso, porque eu achei muito interessante. Gosto muito da cidade. Acho que é muito importante realmente resgatar o empreendimento, o cinema antigo, como tu falaste. Certo. E como é que foi a chegada aqui? Como é que foi essa missão de trazer o cinema de volta? Eu imagino que as pessoas tenham te abordado, que elas tenham se manifestado. Sim, se manifestaram. Foi bastante interessante. Eu fiquei muito surpresa, porque, em primeiro lugar, começou uma pessoa de fora. Achei que ia ter uma certa restrição, um receio para receber, porque quando vem alguém de fora é novo, né? Mas a receptividade foi muito grande. Algumas pessoas me abordaram no comércio, na rua, quando souberam que eu estava trazendo a sala. Até em algumas situações as pessoas se emocionaram, como eu até conversei contigo antes. Algumas pessoas se emocionaram, até adolescentes, que é uma coisa bem interessante. Choraram à minha frente, falando que estavam muito emocionados com a vinda do cinema, com a reabertura do cinema na cidade. Que coisa boa. É que acaba mexendo com a memória afetiva da população. Todos nós já assistimos a um filme aqui e todos nós lamentávamos, né? Ai, Nova Prata, uma cidade tão legal. Pena que não tem mais cinema. Muitas pessoas me falaram, todo mundo tem o último filme para me contar, que foi a última experiência, ou quando eu era criança, ou quando eu era adolescente. E a expectativa para a inauguração foi muito grande, para saber como estava a sala, como ia ser a projeção. Porque todo mundo ainda tinha muito em mente a antiga projeção, né? Exato. Que eram falhas na imagem, um som diferente, um equipamento antigo, que também está na memória de todo mundo, com muito carinho na cidade. As cadeiras antigas. É, as contronas, que hoje são modernas, são confortáveis. Não que as antigas não fossem, né? Mas que é diferente, é. Então a expectativa foi muito grande e a receptividade foi muito boa. Que bom. E aí, hoje tu és uma distribuidora, né? Exibidora. Uma exibidora. Exato. Conta pra gente, assim, a gente, pobres mortais, né? Não sabemos o que é essa profissão. Bom, essa profissão, nós administramos salas. Normalmente o empreendimento já contempla o cinema, ou como está acontecendo, eu estou sendo procurada por novos shoppings, novos centros comerciais, pra assumir as salas de cinema neste empreendimento. O que contempla a nossa função, tá? Nós licenciamos os filmes, trazemos os filmes pra cidade. A gente, em primeiro lugar, a gente faz uma pré-seleção de um line-up, mas vamos também trabalhando de acordo com a disponibilidade das distribuidoras. Elas nos dizem sim ou não pra cada estreia na cidade. Então, o nosso trabalho é escolhermos o filme, trazermos em estreias nacionais ou mundiais, que às vezes nós não temos essa possibilidade, de acordo com um número grande de estreias de um mês ou de uma semana. Como nós trabalhamos aqui em Nova Prata em uma sala, nós temos uma restrição um pouquinho maior que um cinema, como o Bento Gonçalves, que eu trabalho com cinco salas. Mas, então, a gente traz o filme, divulga, ajuda a distribuidora a escolher e vamos também de acordo com as solicitações do público, né? Que já começam, quando tem uma estreia grande, como vai ser a Freira em setembro, o pessoal já começa a perguntar com bastante antecedência o que vem. Então, a gente vai trazendo de acordo com o movimento e a procura nas nossas redes sociais. Mas aí, trabalhamos bomboné, trazemos baldes interessantes, trazemos de acordo com os filmes, sempre que possível trazemos novidades para a nossa bomboné também. Até porque, né? Pipoca de cinema, eu acho que podia ser estudo de alquimia, né? Ninguém sabe explicar por que a pipoca de cinema é tão maravilhosa, né? Tão indistinta. Eu imagino, assim, que seja um grande desafio hoje fazer essa curadoria e conseguir trazer um filme, especialmente num momento histórico em que a informação é globalizada, né? Todo mundo tem acesso a qualquer informação do mundo em tempo praticamente real. Qual é o trajeto de um filme, assim? Ah, o filme foi lançado em Hollywood e para chegar na sala de cinema aqui... Qual é, digamos, como é o processo de você e é o encontro do filme e o filme chegar? Que isso a gente fica na curiosidade, assim, ah, quando é que chega? Como é que faz? Claro, o filme quando começa a ser trabalhado fora, nos Estados Unidos principalmente, a gente já recebe no Brasil material, já começam a circular os vídeos que são lançados no YouTube, no Adoro Cinema, em todas as revistas online que, especializadas, sites que divulgam o cinema, já vem trabalhando isso com antecedência, redes sociais também. A gente recebe cartazes, vídeos, os trailers, através das distribuidoras instaladas aqui no Brasil. Diferentemente de, na época do antigo cinema aqui, que nós recebíamos películas, eram latas com películas, chegava a vir 5, 6 latas, se o filme era um longa, tipo um Titanic, não vou lembrar outros filmes, mas a maioria, 2 horas e meia, 2 horas e 40 de duração, o negócio era pesado, era difícil de trazer, era uma demanda muito grande, tinha um custo muito alto para as distribuidoras, por isso os filmes demoravam a chegar no interior, porque eram películas de custo alto, que iam para as grandes cidades, ficavam lá 3 ou 4 semanas em cartaz, até mais, depois de liberada aquela película, eram distribuídos para as salas do interior. Hoje é diferente, hoje nós recebemos um HD, num case, todo bloqueado, com senhas e tudo mais, que vem, hoje existe a possibilidade de vir um HD para o Rio Grande do Sul, e nós utilizarmos, ingestarmos, que é a palavra técnica, no nosso projetor, e assim que nós desocupamos o HD, a gente vai distribuindo para outros cinemas, a gente faz um trabalho coletivo. Os exibidores são muito amigos, muito próximos, um colabora com o outro, então desocupamos aquele HD, que chega com um pouquinho de antecedência, passamos para os outros cinemas, então é aí que a maior possibilidade de nós exibirmos mais filmes, mesmo que no interior do Estado. Dentro das nossas limitações, como eu falei, onde nós temos uma sala, duas salas, três salas, difere o número de estreias nacionais e mundiais. Então, trazemos para cá, a gente recebe uma chave de acesso, que é a nossa semana, até lembrando, a nossa cine-semana começa na quinta e encerra na quarta, isso é importante falar, porque às vezes as pessoas veem a programação na quarta-feira e na quinta... E é da semana anterior, né? É, então isso é um ponto que a gente sempre tem que lembrar o público para não ter esse probleminha de datas. Certo. E aí a gente vai licenciando o filme, na medida que vai tendo o público ou diminuindo o público, a gente vem trazendo novas estréias. Mas antes disso tudo, se existe uma pesquisa de mercado, não adianta eu trazer qualquer filme para cá, a gente tem que ver quais são as melhores tendências, a gente já tem um certo feeling do que realmente agrada, o que vai funcionar ou não. Então, a gente tem essa noção que vai agradar o público. Então, nós vamos trabalhando isso, eu e o meu pessoal da programação na administração, vamos escolhendo os filmes, junto com a distribuidora, como eu falei antes, mas existe uma pesquisa, o que é a tendência, o que vai ser o melhor, e a gente vai trazendo. Mas hoje já temos essa facilidade, até porque a nossa projeção, como eu falei, é um HD. O nosso projetor é um equipamento digital, super moderno, a marca que nós trabalhamos, que é a Barco, ela é belga, a marca é belga, é um dos equipamentos, o número um no país. É o maior número de salas do país utilizam o mesmo equipamento que o nosso. Então, nós trouxemos o que tem de mais conceituado, marca mais conceituada, tecnologia bem atualizada, o nosso 3D também, o nosso sistema de som é Dolby Digital, então, é por isso que nós temos mais facilidades aqui. Perfeito. Eu assisti Titanic aqui, comenta aí na nossa rede qual foi o último filme, ou os últimos filmes que você assistiu aqui na antiga versão, e por que não comentar o que assistiu agora, né? Então, nós conversávamos antes, a gente teve um papinho antes, sobre uma cota específica de filmes nacionais, né? E sobre a dificuldade de receber esses filmes, conta pra gente como você avalia o cinema nacional hoje, a nível de exibição, e quais as lacunas, enfim, qual é a tua leitura do cenário? Sim. Os filmes nacionais hoje, eles têm uma qualidade totalmente diferente do que era no passado, né? Capitação de áudio, imagens, hoje em dia eles estão muito bons, e nós estamos muito fortes em comédia nacional. Inclusive, em um dos cinemas em Bento Gonçalves, em 2015, nós ganhamos um prêmio da Ancine, que foi com o filme O Tempo e o Vento, o nosso aqui, e a Minha Mãe é uma peça 1. Então, nós tivemos um número muito grande, bom, entre 75 complexos com duas salas, em Bento Gonçalves, no La América, nós tivemos o maior número de sessões, exibições e público. Então, ganhamos um prêmio da Ancine. Sobre cota, a Ancine nos cobra, existe uma lei que todos os exibidores precisam, de acordo com o número de salas, com o número de, até de ocupação das salas, e nós temos que cumprir uma cota de tela de filmes nacionais. Então, eu preciso, durante o ano, exibir número X de filmes nacionais, mas nós temos uma dificuldade muito grande. Eu participo de congressos, de feiras, de todos os eventos no cinema no Brasil. Os filmes nacionais, eles não têm muita divulgação no sul do país. Do Paraná para cá, nós ficamos um pouco ao esquecimento. Abandonados, gente. É, abandonados. Porque as grandes marcas e os grandes patrocinadores preferem patrocinar os filmes nacionais nos grandes centros. São Paulo, Minas, é onde mais tem patrocínio grande mesmo. Então, o que que acontece? Aqui nós temos que trabalhar essa divulgação. Agora, por exemplo, nós estamos com uma quase dupla, que é o filme da Tata Werneck e do Cauã. Cauã Raymond, além de atores, eles são produtores do filme. Então, nós estamos com ele em cartaz em Erechim e Bento Gonçalves. Na próxima semana, a gente pretende trazer para cá. Acho que vai dar tudo certo. Então, cabe a nós, no sul, divulgarmos os filmes nacionais e correr atrás do nosso público. Alguns ainda, alguma parte do público ainda tem um pouquinho de preconceito com o filme nacional. Mas é por isso que eu faço questão de trazer uma que eu gosto. A gente tem um retorno bom. Só que, por exemplo, aqui em Nova Prata, nós não trouxemos tantos títulos ainda, até porque estamos fazendo só um ano. Mais um ano, bem importante. Trazer esses filmes também para o pessoal acostumar, para o pessoal prestigiar e ver como a qualidade realmente está excelente. Uma quase dupla vem para cá semana que vem. E eu espero que o pessoal venha prestigiar, sim, para tirar dúvida ou concordar comigo que a qualidade está muito boa. A gente vem evoluindo muito ao longo dos anos, entendendo um pouco do fazer cinema. É uma arte relativamente nova se você comparar com todas as outras artes, o cinema. Porém, é a arte que talvez tenha decolado em uma proporção maior do que todas elas. E o cinema tem uma influência direta no momento das pessoas. Sim, sim. Você deve observar a pessoa entrando na sessão e saindo. O que você percebe nisso? É muito bacana. Tem pessoas que esquecem do mundo lá fora, entram na sala. Principalmente, normalmente, quando vem ao cinema, você já vem buscar um filme. Existe também o público, casais que estão circulando nos shoppings, em locais onde tem cinema, que estão simplesmente passando, acabam entrando. Porque, olha só, esse filme, eu nem sabia que estava em cartaz. Ou, ah, esse filme é dublado, eu gosto de dublado. E sabe que tem essa escolha? Principalmente, assim, sábados e domingos à noite, as pessoas estão passeando no shopping, eles decidem porque o filme é dublado ou legendado. E, claro, que o título também trouxe interesse. Mas isso é uma coisa bem importante. Mas, assim, é emoção. Depende muito da... Quando são super-heróis, a gurizada vem feliz da vida. Eles não querem nem que saia uma sessão pra limpar a sala. Já querem entrar logo. É a maior expectativa. Dependendo do título, o cinema abre às 13 horas, meio-dia. Já tem pessoas aqui aguardando, já querem comprar o seu ingresso. Compram com antecipação também, que é muito bom, pra não dar transtorno na fila e tal. Mas é muito bacana ver a expressão. Pessoas de mais idade, por exemplo, agora vem o Mamma Mia. Ah! Que é um musical muito esperado. Que também acredito que na próxima semana nós estreamos ele aqui. Que é um público que não é o público que mais frequenta o cinema. São pessoas com mais idade. Mas que também a gente procura trazer, na medida do possível, pra também prestigiarem. Alguns títulos, como o filme da minha vida, do Celton Mello. Que nós lançamos aqui logo depois da inauguração do cinema. Foi muito prestigiado. O pessoal do entorno, Veranópolis, Casca, Paraí, vieram pra cá. Adoraram o filme. E é um público realmente de mais idade. Que, vou dizer, é o público que mais ama vir aqui. Que vem com muita emoção. Eu tive um cliente, por exemplo, de Veranópolis. Que ele foi cliente assíduo aqui no CineLux. Na época do CineLux. Ele veio, ele passou o dia inteiro no cinema. Ele assistiu todas as sessões. Todas as sessões. Que ele saia, ele fazia uma sessão comentada. Quando eu acho que eu li ele fora. Ah, certo, certo. Falava sobre o filme, da emoção. E é muito bacana pra gente ver isso. Porque sala de cinema é o quê? Tu vem aqui ter uma experiência. São uma hora e meia, ou duas horas, ou duas horas e vinte. Que tu entra aqui e tu te esquece do mundo. A minha tristeza, quando eu tô na sala de cinema. É quando eu vejo os créditos subindo. Que acabou o filme e tem que voltar pra realidade, né? E é muito bacana. É muito bacana ver isso mesmo. E tem aquele público super atualizado e super informado. Sim, sim. Que acompanham desde a produção do filme. Isso. E ficam na maior expectativa pra assistir. E tem aquele público que vem assim, relaxado. Do estou passeando, né? Eu imagino que as reações na saída também sejam diferentes, né? Sim, são. Normalmente são, né? Mas tem pessoas esses que vêm assim, Ah, pois é, vou assistir. Às vezes tomam uma surpresa, saem daqui mais emocionados do que aqueles que esperaram tanto pra ver o filme. Nossa, volto mesmo, adorei. E pessoas que há muito tempo não vinham ao cinema, né? Que não... Público daqui de Nova Prata, que não sai, que não acompanha cinema fora. Que é, assim, uma emoção muito grande. E... Mas é muito bacana ver isso. É muito... Isso é gratificante pra nós. Não é só vender o ingresso, só vender a pipoca. É gratificante ver que a pessoa saiu daqui emocionada. E, como eu falei antes, que nem esperava, nem tinha expectativa com o filme. E saiu dizendo, volto pro próximo, porque eu gostei muito. É muito interessante, né? É como se fossem, como dizer, vender bons momentos. E a gente continua. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.